Vamos de bate-pronto com as escalações, definindo os dois times, é óbvio, começando com o time da casa, o Banana, é o treinador, João Carlos Barbosa, o Banana, goleiraço João Paulo 21, churrasco, neste sabadão cai bem de mais 31, William Mineiro 8, Neto tem a 10 e o Gugu Flores número 7. Vamos confirmar o Minas, a escalação do técnico Peri, Peri, Peri Fuentes, François, goleiro 20, Vítor 17, Ofixo, Libânio 18, León 13 e Leozinho, este veste a número 7. Vamos para mais uma partida, para mais uma rodada, é Liga Nacional de Futsal 2021. Os seus melhores jogadores de paz e finalização, o outro de defesa e vice-versa. Oiêêê, para fazer o tapa, o chute para o gol! Gol! Do Foz Cataratas! É do Beraldo! É de Pedro Beraldo! Cámez é 18! No pivô, na parede, o Cauê segurou, só esparou, Pedrão vem, vem Pedrão, vem, enfia o pé na bola no canto esquerdo. Do Françoar! É o 8 contra o 8, Ferro de um lado, William Mineiro do outro. E essa bola voltou para a finalização, o golaço do Lucas! Golaço do Minas! Lucas num golaço! Para surpreender todo mundo, você vê como o Ferro foi inteligente. Ele esperou o melhor momento, enfiou a bola no pivô, dominou com a perna direita, enfiou o pé com a perna esquerda. Para fazer um golaço, para empatar o jogo, para deixar tudo igual. Lucas! Camisa 27, coloca lá dentro. Foz Cataratas 1, Minas 1! Que golaço do Lucas, Sandrinho falseta! Não pode errar essa saída de bola. E acabou dando certo, voltou para o contra-ataque rápido. No tapas! Gol! Gol do Minas! É de Ribeiro, camisa 30! Faz aquela moral com a Rádio Patroa, beija a aliança, vai para a rede. É a virada, é a virada, é a virada do Minas! Mas deu tudo certo no momento que tinha tudo para dar errado. O Ribeiro estava lá de boa, só esperou a bola, chegou. Ou o Léo Evangelista agora, ou o Churrasco, sobrando para esperar a sobra. Olha aí o chute do Pedro Beraldo, golaço! Gol! O do Foz Cataratas, uma pedrada do Pedro Beraldo! A gente dizia, a movimentação não pode dar espaço. A bola foi rolada, o Pedrão falou, ah, é daqui mesmo, não quero saber. Enfiou o pé da bola, ela explodiu na travesseira, morreu no fundo do gol. Para fazer o segundo dele no jogo, o segundo do Foz Cataratas. Empata o jogo, 2x2, que jogão, Sandrinho Falseta! Um jogaço realmente, né? Ainda temos 6,48 por jogar. As emoções no primeiro tempo, os jogos da rodada, a classificação de momento. E todas as partidas que ainda vão acontecer ao longo desse final de semana. Perdeu a bola na cara do gol, e só rolou o tapa! Pá, Neto! Gol! Do Foz Cataratas! É dele! É de Neto Camisades! Foi só o Sandrinho falar. Outra saídinha errada. O William Mineiro estava ligeiro, não foi faminha, só rolou. Neto faz, Neto faz, enfia o pé da bola! Faz o terceiro do Foz Cataratas, volta a liderar o placar. Neto vai para a rede, o capita. 3x2, Foz Cataratas, Sandrinho Falseta! Mais uma vez, a equipe do Minas está caindo nessa armadilha. Bem armada e bem montada pelo Banana. Ele falou isso no tempo, né? Tentou fazer inversão. E aquilo que o Peri falou ainda no primeiro tempo, né? Um jogador do Foz, marcador... Ih, agora sai de errado o William Mineiro do Perdoa! Gol do Foz Cataratas! William, William, William Mineiro, camisa 8! Manda aquele recado para a mamãe. Deve estar passando dificuldade. Fica a nossa homenagem também à mamãe do William Mineiro, que vai para a rede! Saídinha errada, Mineiro não perdoa de bico! Faz o quarto gol do Foz! Comemora, vai para a rede, na alegria! Foz Cataratas 4, Minas 2! Opa, soca que gosta de entregar o Minas, hein, Sandrinho Falseta? Aí fica muito difícil, né? Você ganhar o jogo. Opa, 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 opa Obrigado.